E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um pacotão top de 500 sementes de milho crioulo, só aqui no Gabriel Sementes. E esse pacotão vai direto para Balsas, Maranhão, vai viajar de avião aí e vai chegar pelo menos em 5 dias úteis na casa do comprador. Beleza? Gabriel Sementes, envios para todo o Brasil! Tchau!